Forçar interações. Cães são animais extremamente observadores. Gostam de entender como é o comportamento de um indivíduo, antes de se aproximar. Ainda mais se for alguém estranho ou com alguma vestimenta diferente. Forçar o cão a interagir com uma pessoa estranha, um bebê, outro cão ou até um novo objeto pode causar estresse e angústia ao animal. É preciso respeitar o tempo dele, até que haja o interesse da interação. Usar guias e coleiras erradas. É comum observar os tutores comprando coleiras e guias para seus cães nos pet shops. Porém, muitas vezes, eles não estão acompanhados dos seus fofinhos de quatro patas. Não experimentar o equipamento, conferindo tamanho, peso e indicações, pode causar extremo desconforto ao cão durante o passeio. A certeza da coleira certa, com o material adequado irá garantir a alegria e relaxamento do cão durante o passeio. Coleiras apertadas ou mesmo folgadas podem modificar o comportamento do animal e até causar acidentes. Por isso, sempre que for comprar algum acessório, leve seu pet junto com você.